Sonho contigo Tudo que eu preciso pra sobreviver Você é tudo que eu sempre quis O sonho que jamais me esquecerei O que é lindo me faz lembrar você Você é a verdade que amei demais Você é o início, o medo e o fim Você é o anjo que Deus mandou pra mim Somente o sol quer brilhar para você Ele sabe que eu não consigo viver E amar sem ter você Você é tudo que eu sempre quis O sonho que jamais me esquecerei O que é lindo me faz lembrar você Você é a verdade que amei demais Você é o início, o meio e o fim Você é o anjo que Deus mandou pra mim Somente o sol quer brilhar para você Ele sabe que eu não consigo viver Você é o anjo que Deus mandou pra mim Somente o sol quer brilhar para você Ele sabe que eu não consigo viver E amar sem ter você Você é o anjo que Deus mandou pra mim Você é o anjo que Deus mandou pra mim Você é o anjo que Deus mandou pra mim Você é o anjo que Deus mandou pra mim Você é o anjo que Deus mandou pra mim